E aí pessoal, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal. Então como que você faz para dar esse zoom aqui no seu caminhão e ali no painel ali, no GPS ali, como que você faz esse aqui, o zoom lá no painel, tá vendo? No GPS do caminhão. Então vamos mostrar para você aqui como que você faz. Se gostar do vídeo, convido você a se inscrever no canal, convido você a deixar seu like. Seu like nos ajuda bastante, YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante para as pessoas. Então deixa seu like, comenta aqui para mim se deu certo, beleza? Então bora para o vídeo. E pronto, então aqui é muito simples. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai apertar aqui o ESC e aqui você vem nas opções. E aqui você vem nas teclas e botões. E aqui você vai vir nas funções aqui, você vai procurar pela... Vamos rolar para baixo aqui que eu vou ajudar você. Lembrando que o canal aqui eu mostrei como fazer essa configuração desses botões aqui completos para você. Também tem aqui como descer e abaixar a suspensão, eixo do caminhão, do reboque, tudo isso aqui. Então vamos aqui. Então aqui, modo de navegação, o zoom. Esse modo de navegação, o modo de zoom de navegação é o GPS. O GPS do caminhão. Então você vai colocar uma letra aqui, um atalho com a tecla. Eu coloquei a tecla Z, é só dar um clique, ficou amarelo, aperta a tecla que você quer. No meu caso eu pus o Z. Agora, aquele que dá o zoom no painel inteiro, vai no volante, vai no painel do caminhão, tudo ali, é outra opção. Então vamos rolar para baixo aqui, pode rolando, pode rolando para baixo. Aqui, essa opção, zoom da câmera interna. A câmera interna é a câmera de dentro do caminhão. Então você vai dar um zoom. Então você dá um clique aqui e aperta a tecla que você quer. No meu caso eu pus o X, volta, volta, vamos para lá no caminhão, pronto. Aqui é o seguinte, apertar o X, que é a câmera interna, ele dá esse zoom aqui para você. Ele dá esse zoom no caminhão aqui. Então você pode ver o zoom aqui. Beleza? Agora o Z é o zoom lá no GPS. Que seria o mesmo desse GPS que fica aqui, na lateral aqui. Está vendo? Quando você aperta a F5, é a mesma coisa. Só que o Z é lá no GPS do caminhão. E eu não uso esse GPS aqui, que fica aqui. Eu não uso ele. Eu só uso do caminhão. Só que aí eu dou o zoom, assim, dessa forma. Que aí fica mais fácil de navegar. Porque quando está assim, é mais difícil. Mas bem fácil e bem simples. Está certo? Então se gostou do vídeo, já se inscreva nesse canal. Tem muito tutorial aqui sobre o Oro Truco para você. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.